Eu Corro Toma a gente sai pra lá Sai pra lá porque eu e você Tenho certeza é um problema Eu me trago até sabendo que não vale a pena A gente se encontrar Sai pra lá porque se você não parar Eu caio no seu jogo Essa brasa facilmente pode virar fogo E eu vou me queimar Eu corro, eu corro, eu corro, eu corro Eu fujo, eu fujo, eu fujo Mas não consigo controlar Eu não consigo te esquecer Eu corro, eu corro, eu corro, eu corro Eu fujo, eu fujo, eu fujo Mas antes da noite acabar Eu vou correr pra você Eu corro, eu corro Para de ficar ligando Eu já falei não quero nada Mas você não se toca Toma vergonha na cara E vai bater em outra porta Você já deve tá sabendo Que eu até tô namorando Mas eu já tô aumentando É melhor parar com isso Toma gente, sai pra lá Sai pra lá porque eu e você Tenho certeza que é um problema Eu me trago até sabendo que não vale a pena A gente se encontrar Sai pra lá porque se você não parar Eu caio no seu jogo Essa brasa facilmente pode virar fogo E eu vou me queimar Eu corro, eu corro, eu corro, eu corro Eu fujo, eu fujo, eu fujo Mas não consigo controlar Eu não consigo te esquecer Eu corro, eu corro, eu corro, eu corro Eu fujo, eu fujo, eu fujo Mas antes da noite acabar Eu vou correr pra você Eu corro, eu corro, eu corro Eu não consigo te esquecer Eu corro, eu corro, eu corro, eu corro Eu fujo, eu fujo, eu fujo Mas antes da noite acabar Eu vou correr pra você Eu corro, eu corro Eu corro, eu corro